Fala aí rapaziada do YouTube, beleza? Pessoal, eu tô atrasado pra fazer vídeo, sumi, não consegui mais responder comentário, nem chegar perto do YouTube e é tudo por culpa desse cara aqui, o meu motor Adams que eu fiz a atualização e eu gostaria de mostrar alguns detalhes interessantes pra vocês que eu fiquei devendo da última vez, certo pessoal? Pessoal, uma das coisas que eu gostaria de mostrar, a bobina geradora tá desligada por enquanto, tá? Então é a motora e a outra bobina motora que são fixas, elas não saem do lugar, só a geradora que a gente pode mover Aqui pessoal, a gente tem um consumo de 120 miliamperes, ok? Eu vou mostrar pra vocês que o ajuste do pulso muda o RPM e muda o consumo, ó 120 miliamperes, 120 miliamperes e 1494 RPM mais ou menos, ok? 120 miliamperes, agora eu vou mudar aqui, deixa eu desligar Aqui tá o momento do pulso, ó Quando essa palheta entra Ele liga e dá o pulso A gente tá com mais foco aí, ó Então aqui, ó, a gente vê que Aqui tem uma marquinha Os imãs tão alinhados com a bobina, 100% alinhado Então tão enfrentando a bobina E o pulso ainda não tá ligado, ele liga depois, ó Agora eu vou adiantar um pouquinho o pulso Eu vou mover a palheta pra que ele ligue aqui, ó Pra que quando o imã enfrentar a bobina, já ligue imediatamente, ok? Então eu vou modificar um pouquinho aqui Perceba que ele tá, ele não chega a fechar, ó A parte preta, e eu vou mudar agora Mudei pessoal, agora pode ver que a palheta já tá Quando a bobina alinha, a palheta já tá lá, ó Pus um pouquinho mais, ó, ó, ó Tá vendo? Agora vamos ver como é que vai se comportar no giro Agora vou dar um leve toque aqui, ele já começa a funcionar Pessoal, esse circuito eu já apresentei pra vocês nos outros vídeos Se você quiser saber mais sobre o meu motor Adams Eu vou colocar uma playlist do motor Adams aí em cima Nos vídeos sugeridos pra você poder assistir e entender melhor Se você quiser acompanhar mais de perto, ok? É um motor ressonante, esse motor veio antes do motor Bedini São motores muito interessantes Muito interessantes a gente estudar E é baseado nesses motores, esses nossos ventiladores econômicos aí Olha aqui agora o consumo como tá, ó Tá diminuindo ainda, 120 miliampéres Vai diminuir E o RPM que tava em 1490, ó, o consumo lá já baixou, ó E o RPM que tava em 1490, olha aí, ó Continua subindo Então a gente vê que o ajuste do pulso e a largura do pulso Modifica totalmente o comportamento do motor Ok, pessoal? Essa era uma das coisas que eu queria mostrar Que eu vou mostrar pra vocês Agora vamos usar as bobinas geradoras Aqui a gente tem a ponte retificadora Eu tô colocando um capacitor Em paralelo com a ponte retificadora Pra servir de filtro, ok? Nós estamos acendendo esses LEDs aqui, ó Por enquanto não tá pesando nada esses LEDs É uma merreca de energia, certo? Eu vou colocar o capacitor aqui Pra vocês verem que vai melhorar bem a luz do LED E ali tem um miliamperímetro também Pra ajudar a gente, ó Então eu vou colocar o capacitor aqui E aí acendeu melhor os LEDs, ok? E agora tem ali um consumo, pessoal Qual que é o objetivo aqui? Esse miliamperímetro tá com problema Então ele não tá marcando a corrente real Esse é o de 100 miliamperes, tá? Esse aqui tá com problema O outro tá certo Mas eu tô colocando esse mesmo Porque ele serve de diferença pra vocês verem Que a bobina geradora mudando de posição Muda a produção, ok? Bom, os LEDs estão bem acesinhos ali Deixa eu pôr o amperímetro pra cá Agora eu quero mostrar pra vocês Como quando eu mudo a bobina geradora de lugar Que muda a produção aqui, ó Tá quase 20, né? 20 miliamperes Vamos mudar aqui Ó, ó, ó Diminuiu E ó como aumentou Certo, ó Mudar a bobina geradora de lugar, ó Ó Diminuiu Aqui aumentou mais um pouquinho, ó E mais perto ali, ó Tá vendo aí, pessoal? Que interessante Então a gente percebe Que a gente tem um aumento na produção de energia Ou uma diminuição na produção de energia Aqui, ó Que interessante Tá quase 20 miliamperes ali Embora eu já falei pra vocês Que não é real essa leitura aí Esse amperímetro tá errado E ó 100 miliamperes de consumo aqui Vamos mudar de novo aqui Ó, aqui caiu O consumo ali continuou mesmo Mas aqui a gente tem 18 Teoricamente seriam 18 miliamperes, né? Aqui quase chegando em 20, ó E voltando lá Então tá aí Isso pra mostrar pra vocês Que a posição da bobina geradora Afeta o desempenho Afeta a produção Curioso, não é? É interessante isso Então dá pra gente Por isso que o motor Adams tem esse disco Por isso que o Adams construiu esse disco aqui A coisa que eu vou mostrar aqui Ó, aumentei o número de LEDs Ficou mais fraco o brilho Vocês estão vendo, ó O capacitor eletrolítico ainda tá lá E agora eu vou mostrar pra vocês Que adicionar um capacitor Em paralelo com a bobina Na parte de corrente alternada Logo na saída da bobina Um dos terminais já está E o outro eu vou conectar agora E vocês vão ver o que acontece Quando a gente coloca um capacitor Em paralelo Com a saída da bobina Antes da ponte retificadora Dá uma olhada na produção de energia Olha os LEDs, o brilho deles Quando eu colocar esse capacitor aqui Ó Deu pra ver? De novo, ó Vou encostar lá, ó Ó Tirei o capacitor Coloquei Então, mais uma lição A gente aprende aqui Um capacitor eletrolítico É... Não polarizado Dependendo da frequência de rotação Pode aumentar a produção de bobinas geradoras Ok, pessoal? Vocês viram no LED E eu vou mostrar pra vocês isso Com bateria também Carregando bateria Se você colocar um capacitor Em paralelo Dependendo do capacitor E da frequência Você aumenta a produção de energia Da bobina geradora Vamos ver? Coloquei pra carregar a bateria, ó Ponte retificadora Tirei o capacitor de filtro Estamos passando O fio, o negativo Pro amperímetro Ó Carregando a bateria com Nem 10 miliampéres Ok? Então, você aumentar o RPM aqui Mas ele tá demandando Uma carga muito pequena Pra bateria Ok? Agora vamos colocar o capacitor Não polarizado Em paralelo com a bobina E não na saída Certo? Não é na saída Não é depois da retificação Não é um capacitor polarizado É um capacitor De corrente alternada Vamos colocar ele em paralelo Com a bobina E olha a produção de energia lá, ó Você vê que essa bobina De jeito que tá Quase não consegue carregar Mas quando eu puser o capacitor Olha lá Opa, soltou aqui Vou colocar de novo aqui Vamos ver se dá pra vocês ver tudo Olha lá Olha que legal Tá vendo? Ele deu bastante peso no motor Diminuiu bem o RPM Mas provando pra vocês Mas provando pra vocês Que o capacitor Em paralelo Pode aumentar a produção De uma bobina geradora Não é só essa do motor Adams Eu quero fazer testes Com o transformador E com outra bobina geradora Em outros tipos de geradores Olha Caiu ali a produção Eu não sei porque que tá oscilando Deve tá com algum mau contato Caiu a produção Porque diminuiu o RPM Mas vocês podem ver Que ele tá produzindo Muito mais do que os 10 miliamperes Eu vou tirar agora O capacitor E a gente vê que cai a produção Nas geradoras Do meu motor Adams E aqui tá o sinal O sinal Sem o capacitor Não polarizado E agora eu vou ligar o capacitor E olha o sinal como vai ficar E a produção de energia Aumenta muito Certo? E cria peso naturalmente Na bobina Ok? Outra coisa interessante Tá vendo essa bobina aqui? É geradora Essa é a motora Certo? Essa aqui é uma bobina Que eu vou usar Como bobina geradora E olha só que interessante O que vai acontecer Aqui a gente pode observar É muito irrisório a produção De energia Mas nós vamos observar O que vai acontecer Com essa bobina Quando a gente colocar Tá vendo isso aqui? Não é um imã não Isso aqui é ferro silício É núcleo Ok? Olha essa bobina geradora Que ela tem um calcanhar Aqui atrás Igual o esquema do Adams Depois você vai olhar lá Essa bobina geradora Tá cortada E nós vamos colocar O núcleo na bobina Nós vamos colocar mais metal O calcanhar Na bobina geradora Vamos observar O que vai acontecer Vou tentar focar aqui Pra vocês verem Quando eu encostar O metal ali Vamos ver se vai dar Pra aumentar Se vai dar pra ver Aumentar o brilho do LED E a produção Aqui no vatímetro Pus Tirei Olha o brilho dos LEDs Olha Olha o vatímetro aqui Pus Tirei Tá conseguindo ver Tá conseguindo ver Ó Vamos ver se eu acho Um ângulo mais legal Aqui Eu queria pegar tudo O LED O amperímetro E o ímã lá atrás O ímã não Não é ímã tá pessoal Não deixa eu enganar vocês Eu vou mostrar depois Uma foto melhor Ó É ferro silício Tá Que eu cortei Ó Vou encostar Ó o LED Como acende mais E ó o amperímetro Aqui Tá saindo pouco Pessoal Porque Tá uma Rotação baixa Tá bom Essa bobina Não é uma bobina Boa pra produzir Tem poucas espiras Mas vocês veem Que aumentar O núcleo Só por aumentar O núcleo Da bobina Aumentar pra trás Tá pessoal Ó Sem fio enrolado Tá bom Ó Ó os LEDs Ó Não é um absurdo De metal Mas a gente deixa A bobina Os fios Decentralizado Do núcleo Ó Ok pessoal Fica mais uma Mais uma dica Que o senhor Robert Adams Ensinou aí pra nós Ferro silício Ó As lâminas Do ferro silício Do estator Inclusive Eu vou mostrar Pra vocês Aonde a gente Acha Ferro E fio Pra fazer Boas bobinas Pra montar O Adams Aí se você quiser Conhece Esse estator Aí É aquele estator De máquina De lavar roupa Né Então dá pra cortar Ali Fazer um monte De bobinas Ó Cortei com a cegueta Com a serrinha Então fica aí a dica Bom Agora vamos observar O efeito De aceleração De curto E aceleração Então aqui A gente tem o motor Funcionando Com uma rotação lenta Produzindo alguma coisa Aí ó Vou soltar A bobina geradora Claro que ele vai acelerar O motor começa A acelerar E consumir menos Cada vez mais rápido Mas vamos pôr a carga aqui E nós vamos ver O efeito de aceleração Bom Então aqui O que acontece Normalmente Quando a gente Dá um curto Numa bobina Quando eu ligar aqui Os dois fios A gente Olha só o consumo Vai aumentando O motor roda menos Ó Vai segurando o motor Cada vez mais Certo? Roda cada vez menos Bem pesado Quando a gente Solta o curto Ele acelera Um pouco mais Porque o curto É muita carga Certo? Isso é o que É o normal De acontecer De novo Ó Vamos ver se vai dar Pra ver O giro Vocês não vão conseguir ver Mas se dá curto Dá pra escutar Pela frequência Pelo som Que tá diminuindo A rotação Né? E o consumo aumentando Ó Vou soltar o curto E vou deixar a lâmpada Acesa E o consumo vai Diminuindo aí Certo? E se eu tirar a lâmpada Claro que ele vai acelerar Muito mais Agora vamos ver Se a gente consegue observar O efeito contrário Vou aumentar aqui A tensão 24 volts Maior potência 2450 Certo? Com a lâmpada acesa Certo? 2457 Olha o curto aqui E olha o RPM Pessoal Olha o RPM Dando o curto Nas bobinas Olha o consumo Olha o consumo lá 6 watts O RPM aumentando 2600 RPM Diminuindo o consumo Aumentando o RPM Agora eu vou soltar o curto E vou deixar a lâmpada acender Esse é o efeito Incomum Anomalia Do motor Adams Um dos efeitos Um dos efeitos Eu gostaria de conseguir Os melhores Que eu ainda não consegui Mas vou mostrar Para vocês De novo O curto Das bobinas Da bobina Generadora Acelerando o motor Motor com a lâmpada acesa Se eu tirar a lâmpada Pessoal Vai rodar muito mais rápido Claro Certo? Mas eu estou querendo Mostrar para vocês Que o curto Na bobina Generadora Que era para frear o motor Acelera o motor 2443 Vamos dar o curto E apagar a lâmpada O RPM aumentando E o consumo lá Vai caindo Muito louco isso Então está aí Esses eram os testes Que eu fiz por enquanto Para mostrar para vocês Soltou a lâmpada Vai caindo a rotação E aumenta o consumo Agora Como é que o pessoal Vai explicar isso daí Que quando a gente Dá um curto Na bobina Geredora O motor acelera Então é isso aí Pessoal Espero que vocês Se animem Para construir O seu motor Adams E também Fazer os seus testes Aí Ok? Quer saber mais? Vai na playlist Que está aí em cima Na letrinha aí Para você ver os outros vídeos Vai no blog Para você ler a postagem Que eu fiz lá Para você poder entender melhor Como é que é esse motor aqui E fazer os seus testes também Beleza pessoal? Então era isso aí Que eu gostaria de compartilhar Desculpa a bagunça do vídeo aí O vídeo meio tremido Meio bagunçado Mas foi difícil Registrar todos esses testes aí E mostrar para vocês Quanta coisa interessante Tem para estudar Ok? Um forte abraço a todos E até o próximo vídeo Valeu Pessoal Agora é o seguinte 3.000 RPM 3.050 3.060 Olha lá o consumo 9.7 watts Com um pouquinho mais de 3.000 RPM Zero de produção Porque a bobina geradora está desligada E a bateria com 3.34 Agora eu vou ligar a bobina geradora E nós vamos ver Se vai dar peso no motor Olha o consumo 10 watts 9.7 watts Vou ligar aqui Vamos ver o amperímetro Olha lá para onde foi Produzindo 80 miliamperes Subindo a tensão da bateria E o consumo Não aumentou praticamente Pessoal O RPM perdeu Perdeu um pouco Vamos ver 2.960 Nem é tanto 2.970 Só que agora produzindo 80 miliamperes Vou tirar a bobina geradora Vocês vão ver que não tem quase nem peso Olha a tensão da bateria caindo Não muda quase nada no motor Caiu um pouquinho aqui 9.7 watts Não muda o peso Não dá peso De novo a zero A produção A corrente de carga A bateria com 3.35 Carregando só com os picos radiantes Agora eu vou ligar o gerador Foi para 80 miliamperes E o consumo E o RPM praticamente nem muda Muda mínimo Cai a anomalia do motor Dependendo da rotação E da carga Não tem peso Zero de produção Escuta o barulho da rotação Diminui muito pouco Diminui muito pouco A perda Tem muito pouco peso Tem muito pouco arrasto Produzindo quase 1 watt 1 watt pouquinho E o consumo não aumenta Praticamente não aumenta Cal certified 1 minuto 2 mammária 1 1 1 1 Um 1 2 2 23 Dimino 2 3 3 Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Fica registrado aí. São ímãs redondos. Eu coloquei 5 alinhados aí em série. 4 polos norte para fora. Vou fazer adaptações aqui. Atualizações no meu motor Adams. Bobinas motoras. E a estrutura aqui. Logo mais eu vou mostrar aí para vocês. Vou tentar. Vou prosseguir. Vou recomeçar meus testes. Aqui. E aí 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 E aí